Sou garoto do interior e todo mundo sabe Já tentei mas não consegui Morar na cidade Conheci uma morena muito especial Mas o seu amor tá me fazendo mal Ela me tirou do meu lugar real Mas hoje a noite nós dois vamos conversar Pois nessa cidade eu não vou ficar Será que ela vai querer me acompanhar? Será? Eu vou perguntar se ela me ama de verdade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade Se ela aceitar Eu serei um homem feliz de verdade Mas se não quiser Dela do meu peito só vai ter saudade Conheci uma morena muito especial Mas o seu amor tá me fazendo mal Ela me tirou do meu lugar real Mas hoje a noite nós dois vamos conversar Pois nessa cidade eu não vou ficar Será que ela vai querer me acompanhar? Será? Será? Eu vou perguntar se ela me ama de verdade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade Se ela aceitar eu serei um homem feliz de verdade Mas se não quiser Mas se não quiser Dela do meu peito só vai ter saudade Eu vou perguntar Eu vou perguntar se ela me ama de verdade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade Se ela aceitar eu serei um homem feliz de verdade Mas se não quiser Mas se não quiser Dela do meu peito só vai ter saudade Se ela aceitar eu serei um homem feliz de verdade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade E se quer viver comigo no campo e deixar a cidade